Olá, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. A polícia prendeu dois homens com armamentos no Japim, zona sul de Manaus. As informações com o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, Fred. Foi isso mesmo. Durante essa madrugada, os policiais militares da Força Tática faziam patrulhamento no Beco Jupiá, que é um beco bem conhecido no Japim, na zona sul aqui da capital, pela incidência com relação ao tráfico de drogas. Eles tentaram abordar um homem que correu para dentro de uma casa e lá nessa casa, Fred, eles já encontraram outro rapaz que estava com todo esse armamento aqui. Uma submetralhadora 9mm, além também de uma espingarda calibre 20. Os dois rapazes foram identificados pela PM como sendo o de Emerson Gomes da Silva, de 23 anos, e o Wesley Vilas Farias. Durante a abordagem, eles relataram à polícia que as armas pertenciam ao de Emerson, né? E eles foram conduzidos até o primeiro distrito integrado de polícia, onde vão responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e também por tráfico de drogas, porque dentro da casa a polícia também encontrou essas porções de entorpecente, aí aparentando ser cocaína. Eu volto com você ao estúdio. E um homem que praticava assaltos nas paradas de ônibus da Universidade Federal do Amazonas foi preso. Na casa do suspeito, a polícia encontrou vários objetos. Bruno Fonseca tem outros detalhes. Pois é, Anderson Gomes, de 23 anos, foi preso nesta terça-feira, suspeito de participar de um esquema de roubos e furtos a alunos da Universidade Federal do Amazonas em pontos de ônibus aqui em Manaus. Diversos objetos, entre eles celulares e documentos, foram apreendidos com o suspeito. A investigação da polícia aponta que o suspeito era responsável por trocar os objetos que recebia de assaltantes por drogas. O homem foi preso na casa onde mora, na rua Araiá, em Petrópolis, na zona sul da capital. A polícia conseguiu apreender nove celulares, onze relógios, um cordão de ouro e vários documentos de identidade. Foram encontrados ainda um revólver calibre .32, 50 gramas de maconha do tipo skunk, além de papelotes de pasta base de cocaína e oxi. Um caderno de anotações onde o homem relacionava quem estava em débito pela compra de entorpecentes foi localizado durante as apreensões. Ele já possui passagem pela polícia por assalto a ônibus e foi encaminhado para o terceiro distrito integrado de polícia. Eu volto com você no estúdio. E começou nesta terça-feira aqui na capital um mutirão do Procon para renegociar dívidas com os bancos. Seu Osimar fez uma compra no cartão de crédito para um conhecido. A pessoa deixou de pagar a dívida. Resultado, prejuízo certo em nome sujo. Por isso ele veio resolver esse problema. Eu estou tentando arrumar esse dinheiro para mim conseguir. Pagar ele se eles aceitarem. Pelo menos a metade é o que eu vou tentar conseguir. A procura constante de pessoas com pendências, com cartões de crédito, empréstimos e cheque especial foi o motivo desse mutirão. A ideia é renegociar débitos. Para isso, o Procon vai precisar de informações sobre as dívidas. A renda que ele atualmente recebe, qual é o valor do débito, quanto ele pretende pagar. E diante disso, a instituição vai fazer uma análise e o consumidor vai ter a resposta quanto a essa negociação do débito que ele pretende firmar. O Procon ainda não tem o número exato, mas a fila de inadimplência é grande. O mutirão pode ser a saída para resolver o impasse entre endividados e os bancos. Mas cuidado, com um nome limpo na praça, isso pode ser um convite para fazer mais dívidas. O objetivo do Procon não é instigar ainda mais o consumidor à procura de novos créditos que no decorrer vai vir a débito. Então o consumidor tem que realmente pensar e repensar para verificar se de plano ele necessita daquele serviço ou produto que ele pretende. Seu Zimar está de olho mesmo em se livrar das dívidas. E espera que a resposta do banco seja positiva. Espera que o banco aceite a sua proposta? Se Deus quiser ele vai aceitar, em nome de Jesus, estou esperando. O mutirão vai até o dia 1º de dezembro. Os atendimentos são realizados na sede do Procon Manaus, que fica na rua Afonso Pena, no centro aqui da cidade. Lá funciona de segunda a sexta das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. E agora a gente fala da cheia dos rios, o negro voltou a subir. Com o fim da vazante, agora inicia o período de subida das águas. A velocidade da enchente vai depender das chuvas. O painel que registra o nível do Rio Negro já está todo à mostra. As águas baixaram quase 2 metros de outubro para cá e revelaram muita sujeira na orla de Manaus. A vazante terminou no começo do mês passado e o nível do Rio Negro começou a subir. São cerca de 5 centímetros por dia. O rio, nessa última década, realmente tem dado muitas variações, entendeu? Mas eu posso te dizer que está dentro da normalidade sem alteração alguma. A cheia vai depender das chuvas e do comportamento das águas em toda a bacia amazônica. A previsão é de chuvas dentro do normal para dezembro. A gente está no comecinho do processo de enchente. Nessa época ainda é muito difícil de prever, porque a cota máxima vai acontecer só ano que vem, em junho. Mas ainda deve ocorrer o fenômeno do repiquete nas águas do Rio Negro, principalmente na capital. A explicar que é o seguinte, o rio está subindo, agora é comum em novembro, dezembro, às vezes janeiro, que ele tem o repiquete, que ele desce um pouquinho, mas aí raramente essa descida vai atingir um nível menor do que já foi atingido naquele ano. E aí depois ele volta a subir, mas são poucos centímetros de variação. E a taxa com que ele está subindo ou descendo também, ela varia. O Rio Negro costuma atingir a cota máxima de cheia em meados de junho a julho. A polícia prendeu em Boa Vista do Ramos um grupo responsável pelo abastecimento de drogas nos municípios do Baixo Amazonas. Direto de Parintins, Tadeu de Souza tem as informações. Alô Fred, alô amigos do Boletim Tempo. Uma ação muito importante da polícia militar, esta que aconteceu lá no município de Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus. Um grupo de pessoas que eles não plantavam maconha, eles apenas beneficiavam. Recebiam a maconha, provavelmente, do município de Maués, no interior de Maués. A polícia há muitos anos luta contra o cultivo da maconha lá na zona rural. E aí eles recebiam em Boa Vista e beneficiavam a maconha, que era distribuída nas bocas de fumo de Parintins, Barreirinha, Nhamundá, enfim, todos os municípios aqui da nossa região. Vamos conferir a informação. A polícia militar prendeu e apresentou ontem em Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus, Rafael Rolim Gomes, 24 anos, Antônio Barbosa Figueiredo, 18 anos, Emerson Natal dos Santos, 25 anos, Vander Paulo Silva Brandão, 23 anos, Rocivaldo Santos Vieira, 19 anos, Sanderlei Martins Miranda, 19 anos, Lázaro Medeiros Quimura, 23 anos, e ainda apreendeu três menores, sendo dois de 16 anos e um de 17. O grupo é acusado de tráfico de drogas. Em poder dos mesmos, a polícia prendeu a porção de pasta base e uma quantidade de folhas de maconha pronta para o beneficiamento. O grupo que foi preso era, segundo a polícia, responsável pela produção de maconha para as bocas de fumo dos municípios de Boa Vista do Ramos, Barreirinha e Parintins. Era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupinabarana. Volto com você aí no estúdio, Fred. Obrigado, Tadeu. Mais um assaltante foi morto pela população, desta vez no Educando, em Zona Sul daqui de Manaus. Juscelio Paiva. Pois é, foi isso mesmo. Segundo informações de policiais militares da 2ª SICOM, um jovem identificado como Geovane Rodrigues dos Santos estava assaltando pedestres aqui na área da Avenida Leopoldo Pérez, no Educandos, na Zona Sul aqui da capital, quando foi agredido por populares. Ele ainda foi socorrido e levado até o SPA da colônia Oliveira Machado, aqui na Zona Sul da capital, mas não resistiu e veio a óbito por volta das 7 horas da noite de ontem. O corpo dele seguiu para o Instituto Médico Legal e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros abriu um inquérito para apurar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. Quem trafega pela M070 tem reclamado da falta de fiscalização. O Detran diz que agora faz esse trabalho em parceria com a Polícia Militar. Está fácil passar pela Ponte Rio Negro. Fiscalização de carro de passeio não existe. O posto do Detran está vazio. Trabalho mesmo só para os fiscais da Assam. Eles param táxis e transporte público em geral. Do outro lado, já na M070, sentido Manacapuru, o mesmo problema. Quem vinha para Manaus até encontrava um posto da PM. Mas muitos motoristas sequer foram parados. Em nota, o Detran disse que a fiscalização nas saídas das rodovias estaduais agora é feita em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Mas não foi isso que a nossa equipe de reportagem viu aqui na Ponte Rio Negro. A falta de fiscalização tem incomodado. É necessário a fiscalização aqui. Eu peço até para o governador colocar de volta, né, irmão? Porque é perigo para vocês e para os passageiros? Para todo mundo. No Tarumã, Zona Oeste, este posto da PM foi instalado neste ano. Aqui, a fiscalização só começou para valer enquanto a equipe de reportagem esteve no local. Antes disso, muitos motoristas passaram sem serem incomodados. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha a partir das 10h50 ao vivo no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho